Esse aqui é o resultado de quem comeu no boteco azul primeiro e veio pra cá, pro boteco vermelho depois, tá? Esse aqui é o potinho da votação real. E esse aqui é o descarte, tá? Esse aqui é o que eles não usaram. Então... 26 para o azul e 14 para o vermelho. Calma, gente. Parabéns. Obrigada. Parabéns, gente. E aqui o resultado de quem comeu aqui no boteco vermelho primeiro e depois comeu o menu do time azul. Esse aqui é o descarte. E esse aqui é o resultado do time vencedor. O que foi? 35 para o azul e 5 para o vermelho. Opa! É uma alegria muito grande. Pô, a gente ganhou mesmo depois daquela natação toda, de ter que se reerguer, começar tudo de novo do zero. Parabéns, Miriam. Parabéns. Parabéns. Total de 61 para o azul e 19 para o vermelho. Senta e chora, equipe vermelha. Perdemos e perdemos feio. Parabéns, velho. Parabéns. Parabéns. Eu acredito que se a gente tivesse feito algum tipo de montagem diferente, teria sido diferente o resultado. Porque a comida estava muito boa. Que lindo. Eu não consigo acreditar. Calma, calma, calma. Quando a gente faz algo querendo mal para uma maior pessoa, talvez esse mal volte para a gente. Talvez a escolha do Francisco de ter me achado fraca, inexperiente, tenha voltado contra ele hoje. Time vermelho, vamos para a prova de eliminação, né? Não queria estar na pele dele, não. Ser bem sincero. Meu nome é Ravi, tenho 26 anos, nasci em Curitiba. Moro em São Paulo, fazem 7 anos. Eu e um amigo, a gente abriu a primeira paleteria de São Paulo. Depois que virou moda, ficou difícil. Na primeira oportunidade, a gente resolveu montar um restaurante de comida havaiana. A maior parte do tempo em família era dentro de uma cozinha. Desde pequeno, eu sabia o que eu queria fazer da vida. Tinha, sei lá, 7 anos. Na escola, perguntavam, Ravi, o que você quer dizer? Eu quero ser cozinheiro. Fui crescendo e essa ideia não saía da minha cabeça. Me mudei para cá para trabalhar com um chefe francês, Laurent Sudon. Trabalhei com ele 3 anos. Entrei na pia, assim, e aos poucos fui subindo, assim, para ser cozinheiro dele. Sou um piá, piá de... meio largadão. Quem me vê é capaz de achar que eu não sei nada, assim, na cozinha. Mas tenho bastante técnica e agilidade. Qualquer coisa que eu fizer, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu fosse a galera, eu ia ter medo de mim. Entrei no programa, só me interessa ir até a final, né? Eu vou ser o próximo Masterchef profissional. Ai, ai, ai. Bom dia! Não é por nada, não, mas essa bandeira é linda, não é não? É linda demais. Que bandeira? De Pernambuco. De Pernambuco. Nova Roma de bravos guerreiros. Pernambuco imortal, imortal. Vamos embora, galera? Mais um dia. Ai, Senhor. Ave, Mariah. Eu vejo aquele pano azul. Pela estrutura, fico meio confusa. Só pedi para não ser outro bicho. Dá até medo. Tem um dinossauro. Minha barriga já gelou, já. Até meu pé do espírito já está com frio. Meninas, meninos, bem-vindos de volta aqui à nossa cozinha do Masterchef Profissionais. Imagino que tenha sido uma experiência interessante para vocês servir no total 160 PFs. Uma equipe ganhou, uma equipe perdeu. É sempre assim, não tem jeito de ser diferente. Mas não me pareceu que teve desorganizada a sua cozinha, Francisco. Por que uma maioria tão significativa escolheu o prato da sua concorrência? Equipe muito excelente, porém a gente não tem harmonia no trabalho, né? A gente não se conhece, não conhecia a cozinha e não conhecia a harmonia de cada um. Isso atrapalha um pouco. Faltou harmonia? Opa, aonde? A justificativa do Francisco para o nosso fracasso está errada. Os caras foram criativos para caramba. O prato deles ficou melhor, o pessoal gostou. Eu não estava lá, Raíssa, mas parece que a sua cozinha foi mais animada, né? Foi, foi punk, para falar a verdade. Difícil, foi uma luta, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, gente, até este exato momento, aliás, até o fim desta prova, todos vocês continuam concorrendo aos prêmios finais. Para o ganhador, uma conta na caixa, recheada com 200 mil reais. Para os dois finalistas, mil reais em compras todo mês no cartão Carrefour, durante 12 meses. E para o vencedor do Masterchef Profissionais 2017, o troféu que simboliza essa jornada, que é de sacrifício, é de pressão, mas que é de muito aprendizado também. Parabéns, time azul. Mezanino é de vocês. Obrigada, Ana. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada, Ana. Valeu. Obrigada. Vamos lá. Fala, Francisco. Eu saí de casa hoje com vontade de falar uma frase sobre a equipe azul. Eu acredito muito na essência. Então, a nobreza da derrota é ter a grandeza de reconhecer que a equipe azul foi melhor ontem. Então, eu gostaria de dar parabéns para eles. Que lindo. Talvez devia ter dito isso quando eu estava ali, do lado dele. E não no momento onde a gente já subiu e ele parar tudo e dizer, tipo, eu quero falar alguma coisa. O momento ali foi um pouco só de estrelismo. A gente não sentiu isso verdadeiro. Bom, gente, o que está aqui na frente é uma das provas mais difíceis, mais desafiadoras já propostas no Masterchef. E o pior é que é verdade. Nossa. É muito difícil mesmo. E não é uma prova onde vocês possam procurar dentro do improviso. É uma prova que precisa de muito conhecimento técnico de verdade e de muita habilidade no tratamento do ingrediente. Conseguem imaginar o que é? Chocolate. Sei não, hein? Nossa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esculturas de chocolate. Obrigado, Masterchef. Nossa, olha que negócio lindo, cara. Ai, 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 que medo. Se viu na barriga. Você viu uma escultura de sinistro, você é louco. Gente, que obra de arte. Uma mais subida do que a outra. O que eu vou fazer nesse negócio aqui, cara? A gente vai ter que reproduzir isso aqui, tá aí? Não, isso aí é impossível, cara. Então, eu peço pra ir embora. Alessio, tá pronto pra fazer um igual a esse? Vai, mas vai tentar, chefe. Vai tentar, né? Vai tentar. Pode morrer agora? Esse aqui é a prova que não é fácil de fazer, porque é muito frágil. Ninguém vai se dar bem. Acho que todo mundo vai passar assim, ó, de rasteira com o bumbum no chão. Trabalhar com chocolate exige muita técnica. Como existem chocolates com diferentes quantidades de cacau, leite e manteiga de cacau, é muito importante saber temperar e dar sabor pro chocolate. Criar uma escultura de chocolate não é fácil. É muito difícil, na realidade. Você vai precisar escolher o chocolate certo. Manipular o chocolate da forma certa vai facilitar essa escultura. Não esquece isso, que a magia de nossa fábrica de chocolate vai deixar onde fora. Então, boa sorte. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Nossa, todo mundo pálido, assim. Vai ser um dia daquele. O grau de dificuldade já é altíssimo, certo? Só que, como isso é MasterChef profissionais, vai ficar um pouquinho mais difícil ainda. É sede. Só Jesus na causa. O grau de dificuldade já é altíssimo, certo? Só que, como isso é MasterChef profissionais, vai ficar um pouquinho mais difícil ainda. É sede. Só Jesus na causa. Então, não é apenas uma escultura de chocolate. É uma sobremesa com uma escultura de chocolate. A escultura não vai ser apenas um enfeite de uma sobremesa. Vocês vão precisar combinar muito bem o sabor da escultura com o sabor da sobremesa de chocolate. Ou seja... Nós estamos f***. Pode chorar. Não, não chorem ainda, porque a gente tem uma alegria pra vocês. Ó, que bom. É, o chocolatier e presidente da Cacau Show, Alê Costa, por favor. Ah! Não vai lá, tá bem? Olá, chefes. Como vão? Tudo bem? Tudo bem, chefe. Olha só, trouxe pra vocês, então, alguns chocolates dos quais foram feitas essas esculturas. Mas, na escultura, gente, a temperagem é o ponto alto da história. Como vocês bem sabem, falando em trabalhar a temperatura do chocolate. Vamos relembrar que o chocolate de alto teor de cacau, 30 graus é a temperatura pra você temperar. Depois do chocolate ao leite, 29. Chocolate branco, 28 graus. Então, é isso. Espero que vocês tenham uma prova excelente. Vai dar tudo certo, pessoal. Muito bem. A primeira coisa que vem à cabeça é buscar o Francisco, de 17 anos de idade, que trabalhava com chocolate, pra tentar ganhar a prova. Pra essa sobremesa, vocês têm duas linhas especiais da Cacau Show. Quem pegar a linha Bendito Cacau, tem que saber trabalhar muito bem e valorizar a textura e o sabor intenso desse chocolate. Também você tem à sua disposição a linha La Creme, que é muito mais rica em letra, que permite deixar a sua sobremesa muito mais cremosa, vai facilitar o seu trabalho. Bom, pensem muito bem nas escolhas pra usar de cada linha o melhor a favor das suas sobremesas. E uma última dica, pessoal. O chocolate La Creme com alto teor de leite, se vocês forem fazer alguma preparação que vai ao forno, cuidado com a temperatura do forno. O chocolate Bendito Cacau, ele aguenta um pouquinho mais de temperatura do que a linha La Creme. Ok? Sim. Quanto tempo vão dar pra fazer esta prova? Então, tempo, né? Pra fazer a sobremesa e a escultura, que devem conversar uma com a outra, vocês terão duas horas. E mais três minutos de mercado. Os chocolates, mesmo não precisam se preocupar, os chocolates estarão nas bancadas de vocês, tá? Ok. Muito, muito boa sorte. 3, 2, 1, agora. Boa sorte, gente. Boa sorte, gente. Opa. Ui, Francisco, obrigada. Obrigada. Meu Deus, copinho de fermento. Estou completamente perdida. Eu rodo, tem uma galinha sem cabeça, sabe? Só assim. Meu Deus, tem potinho pra levar essas frutas? Uou, do boragodó. Mas respira o fundo, começa a focar. Isso é creme de leite. Ovo, alguém viu? Isso mesmo. Ovo tá onde, hein? Na geladeira. Já tá tudo na minha cabeça. Sei tudo que eu vou pegar. Só que todo mundo quer as p*** das frutas vermelhas. Então eu resolvo, vou pegar todos. Dá um pouco. Pega o bagulho de Fisales. Pode ser? Só um pouquinho. Pega o bagulho de Fisales. Não, vou pegar tudo, não. Um pouco. Falta um minuto. Pega tudo de Fisales. Eu tô pegando tudo. Gente, eu peguei as nozes. Vai lá, cereja, lá. Tá curioso. Oi, Ravi. Tô, chefe. Vai cair daí, filho. Menos um, menos um. Vai, joga ele que é menos um. Vai, isso não, Pablo. A curiosidade mata o gato. Menos um. Bora, gente. Vou levar o pote. Vou levar o pote. Cinco, quatro, três, bora. Dois, um. Chega. Você compra bem, ô Angélica? Eu peguei todas as frutas pra dividir. Isso aí, mandou ver. Ana Paula, linda. Delivery. Adorei. As frutas vermelhas estão todas comigo. Vocês peguem aqui, ok? Tá, Angélica. Obrigado. O que você, gente? Esperar muito a gente fica confusa. Tipo, Angélica, gente. Quanta coisa, quanta fruta. Tem que ser muito mais objetiva. Me lembra de novo a temperatura? Esse aqui amargo é? Até 40. E pra esfriar, 20. 30. Agora vai. Muito boa sorte. 3, 2, 1. Duas horas a partir de agora. Vamos. Nossa, cara, fazer um banho-maria aqui só nessa frigideira, né? Vamos fazer panela. É a panela grande. Já começa a colocar os banho-maria no fogão pra daí a pouco eu começar a temperagem do chocolate e já começa a montar ali na minha cabeça o esqueleto do que vai ser minha sobremesa. Vamos ver se esse trem é bom, meu. Tá bom o chocolate, Cléss? Bom pra c******a. Pena que vocês não podem comer aí, né? Na realidade, vou fazer inveja na vocês. Olha aqui pra vocês verem, olha. Aí, ó, ó. Cléssio, concentra, meu. Gente, essa prova foi muito difícil. Muito difícil. Mas olha, não tem muito segredo. Assim, tem segredo, mas a gente contou os segredos. Não são tantos segredos. É basicamente tempo e temperatura. Acho que tem uma chance grande deles serem bem-sucedidos, viu? Tem ingredientes ótimos. Tem um bom tempo. Vamos combinar que duas horas é um tempo bem amoroso. Lube. Lube. O chocolate tempera rápido. Adianta a sua sobremesa. No final, você tempera. Porque se aquecer, vai coagular. Deu branco, meu Deus. Peraí. Calma, Lube. Tudo muito tranquilo. Não tem muito tempo. Monta primeiro e depois faz o chocolate. Dá tempo. Você tem duas horas. Lube, respira. Se você for hoje, vá com dignity, sabe? Olá, Lube. Olá, Lube. Lube, first. Olá. Conta pra gente o que você está fazendo aí, menina. Ai, menina, adorei. Eu estou pensando em inspiração meio forestry, sabe? Um floreste, um tartelis, um creme de pastiche serrido. Umas frutas selvagens, um culis, algo assim. Estou aqui me inspirando. E com chocolate? O chocolate, eu estou pensando em fazer um tipo de log, sabe? Algum tipo de... Log? Um tronco de árvore. Um tronco. Ah, pra poder dar esse clima de... Interessante que a Lua, ela dá uma aula de gastronomia de inglês ao mesmo tempo. É, tic-tacu fica nervoso e eu não consigo falar. Mas vai dar certo. E como é que você está pensando em fazer esse... Esse log? Vou usar essa capa do... Ah, boa. Da caixa de obra. Depois vou virar chocolate em pó e vou dar esse aspecto rústico. Ótimo. Obrigada. Posso pegar um pouquinho aqui, amor? Deve. Você faria o quê, Zacan? Mas eu estava pensando até agora, porque eu te falo, tem dia meio a ser jurada, que disse eu tô pedindo dó. Hoje é o dia mesmo. Hoje é, né? Não é fato. Confeitaria já é complicado, mas é chocolate é uma profissão. Não é uma brincadeira. Eu quero fazer um sobremestre que já tem um volume, que já tem um aspecto que me ajudaria a montar uma peça. E depois eu vou fazer coisa redonda, estrela, retângulo, triângulo. Eu vou enfiar tudo desse jeito para fazer uma coisa que tem um volume de chocolate. Isso é bonito. Eu não quero ganhar, mas eu não quero ir embora. Eu tenho que ficar no meio. Sim, sim, também. É, fica um caminho mais seguro esse. É. É isso. Eu tenho coisas que eu sei que vão precisar esfriar. Essa primeira hora, ataco já na sobremesa. Caso dê errado alguma coisa com chocolate, eu tenho tempo para me recompor. Chefe, tudo bem? Diga, Mirna. O que você está aprontando de bom para a gente aí, Mirna? Vou fazer uma da quase de amêndoas. Vou usar fruta cêntrica para fazer um creme. Também vou fazer uma ganache de laranja. E a decoração, ainda não sei como eu vou fazer. Chocolate você vai usar, Flam? A ganache eu vou fazer com chocolate 70% e vou tentar fazer a escultura com 52%. O que é dar quase? É dar quase certo. Não, não sou eu. Vai dar quase certo. Vai dar quase certo? Não, tem que dar certo. Dar quase é um merengue francês com alguma oleaginosa. Fica como um bolo, só que sem farinha. É o que eu digo, a gente aprende, aprende e morre burro. Tanta coisa nessa vida. Eu acho que eles vão focar no sabor. Eu imagino que o Francisco vai focar muito no sabor, porque ele deve ter ainda essa coisa da prova do Butesco de não ter caprichado mais na comida. A minha estratégia é fazer uma sobremesa que eu faço há muitos anos, que é uma maçã cozida com maracujá. E eu estou priorizando muito o equilíbrio de sabores. Eu começo com uma coisa cítrica, combinação da maçã verde com maracujá, e termino com o perfume, o aroma marcante do chocolate. Estou muito confiante. Eu vou ganhar essa prova. Hoje? Quem vai embora? Vai embora. Quem, Fogaça? Quem fica? Quem fica. Quem fica. Cadê? Cadê? Gira, 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 gira. Não, nada. E girar. Pega uma faquinha. Misericórdia. Tem que abrir, Lube. Senão não vai passar sabor. Lube, acorda. É, abre ela no meio que ela solta as sementinhas. É muita coisa. Seu cérebro realmente fica parecendo que está chacoalhado. Alguém pegou amido? Tu pegou amido? Não, substitui por farinha de tligo. Vai dar certo do mesmo jeito. É. Você vai fazer um pâtissier, coloca 40 de farinha. Isso aí não precisa se preocupar, não, que por causa disso não vai falhar, não.